A estátua restaurada de São Damião foi restituída à Ponte Carlos de Praga. Os trabalhos de restauração das estátuas que adornam a mais famosa ponte da capital da República Checa foram iniciados em 2010. A estátua de São Damião é a terceira a ser recuperada depois das de São Cosme e de Jesus Cristo Redentor.